Não há onça, nem há mané, isso é o estomônio do Salma Zanga e a fama do GM DJ Foguinho, DJ Pertuba, senta a subida Senta a subida, nova dança vem com batida Senta a subida, nova dança vem com batida Senta a subida, nova dança vem com batida DJ Pertuba, senta a subida, nova dança vem com batida DJ Foguinho Liuana para, Angola parou-te, tem a voz que já penetrou Vamos da torna com essa alavanca, xepar o pita, sou garra branca A nossa ideia teve um princípio, fim de frente ao nosso município Em Angusquerque era um serismo e também o estrago não ia subir Vamos abrir nosso fã colombo, por rastros querem bater colombo Pouco por algo, vivo por nada e o vó subida, a minha é pastada Resta tudo duro, despeço, samba, garra branca, no disco, esclavo DJ não sopa com puto prata, prefiro ver o escalão da marco Cega da roda é parte da vida, como o grau é parte da partida Piratas querem fazer um mix, eu faço homenagem ao DJ Antix Acha que pode, acha que tu faz, o mercado para, com dois na marco Toda a família, J.I.U.M., grupo da moda, cidade do J.M. Senta a subida, nova dança vem com batida Senta a subida, nova dança vem com batida Juro Becato, senta a subida, nova dança vem com batida 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 Futura estilo, vento, sacrado, faço parte dela, benégrado É pra dar risco da do recado, alguma coisa eu te espero bater O importante é não cometer, a minha luta não vai ter vencer Porque o dia vai me aconeter Põe a mentira, meu irónio, que o futuro tem novo tono E que sabe, que é um demônio, que é um dica Só uma aproveita ela agora, Bruno Sim já vai acabar agora Senta a subida, nova dança vem com batida Com batida, senta a subida, nova dança vem com batida Futura estilo, senta a subida, nova dança vem com batida O cu doi! Senta a subida, nova dança vem com batida Mutua paz, senta a subida, nova dança vem com batida A do maior, é? O anterior é do sucesso, já fui considerado o melhor Não me consegue a não deprimir, sempre terá 500 mil Leva o som e a 7 cama, participa no disco de islama Aquela voz do puto amuzada, sinceramente deixou saudade Pra quem curtiu é boa vontade, família cheia uma agora em cima Vem 37 dos testes vimas, não quero ver ninguém escapar Dançar com nós, só quem vai topar Se o sábio nunca diz o que se sabe e o tolo nunca sabe o que diz Puto paca agora é um aprendiz, eu também fui treinado na espanha Não me gusta nada você vai, um voluntário querendo pá Nesta batalha eu não to sozinho, vou se arrumar que está no caminho Tenta subida, não pode ser vim com batida, muito bom Tenta subida, não pode ser vim com batida, a barulhão Tenta subida, não pode ser vim com batida, vamos lá Tenta subida, não pode ser vim com batida, muito bom Tenta subida, não pode ser vim com batida, conta o ida Alô, alô, controla essa voz, papai que curtiu com banho doce Tenta subida, não pode ser vim com batida, vamos lá Tenta subida, não pode ser vim com batida, vamos lá Fixa, esta vez que ninguém mais vai criar ideia Porque não é uma pocha que stronda a baleia Os demônios do saco E dei para o ratão A costela do samodano